Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o Nathanael, sou biólogo, professor de biologia e hoje eu vou trazer para vocês um tema bem legal, muitos já pediu sobre isso, como cuidar e recuperar aquela samambaia que está bem sofridazinha, tá? Muita gente compra samambaia nos garden, no supermercado e com o passar do tempo elas ficam feias, né? Isso também acontece aqui comigo e alguns clientes trazem, clientes e amigos, a samambaia para me recuperar, tudo bem? Eu estou aqui com algumas e vou fazer com vocês o passo a passo e você vai ver que é bem facinho de cuidar delas, tudo bem? Em breve a gente tem mais vídeos e eu também agora vou criar a gente o grupo VIP aqui no Facebook, no YouTube, somente para inscritos, tá certo? Então eu vou, desde depois, deixar o link e vou avisando para vocês à medida que a gente for fazendo mais vídeos, beleza? Vamos lá! Olha só gente, é um avião passando aqui agora, aqui passa muito avião, essa aqui foi uma cliente minha que me trouxe, ó, então ela está bastante sofridazinha essa samambaia, mas ela está com muita brotação nova lá dentro, tá? E de cara, quando eu vi, eu já sabia qual era o motivo dessa samambaia estar assim feinha e eu vou aqui recuperar com vocês. Vou tirar essas hastes aqui rapidinho, a haste de sustentação delas, ok? Ó, tirou a haste e você vai precisar só mais de uma tesoura, tesoura normal essa de casa, tá? E vou fazer aqui a limpeza delas, tá certo? Eu vou fazer aqui a limpeza. Eu vou dar uma pausa rapidinha para mim limpar aqui e já já volto para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Prontinho pessoal, olha só, já limpei ela, tá certo? Ficou bem mais magrinha, ó, só os pouquinho aqui dentro, mas já deu uma melhorada. Eu poderia tirar todas essas folhas velhas, gente, ó, mas eu não quis tirar, terei só a maioria das folhas secas, tá? E aqui vai dar um certo espaço para mim tanto colocar o adubo agora, o substrato, o adubo, como também para as folhas novas se desenvolverem, tá certo? Eu estou usando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é somente, gente, é... Aqui é uns de minhoca e eu coloquei também aqui um pouquinho de farinha de osso, tá certo? As salmãs não botam flores, né, mas elas gostam de farinha de osso, porque a farinha de osso ajuda a planta a evitar a desidratação, tudo bem? Então agora é somente, deixa eu colocar aqui, ó, pega aqui uma poçãozinha, não precisa ser muito também, que aqui está na cuiazinha. Coloca aqui um pouquinho, beleza? Ó. E agora, gente, só preciso mesmo aguar essa planta e mais ou menos 15 a 20 dias ela começa a emitir toda uma brotação nova, tá? Lembrando que samambaia, gente, precisa ficar em ambiente sombreado, certo? Não totalmente no escuro, nenhuma planta gosta de ficar no escuro. E a cada, uma vez por mês, você precisa dar uma adubada nela. Pode ser com adubo orgânico, como é o caso disso aqui, com humus de minhoca. Mas também você pode utilizar os adubos industrializados. Vem de adubo específico para samambaia, que você dilui na água e coloca aqui no vaso, tá certo? O samambaia também não gosta de ficar seca, mas não precisa você molhar aqui até escorrer a água. Lembra quando você molha que escorre a água aqui embaixo? Você está lavando os nutrientes que a planta precisa, o adubo propriamente dito, tá certo? O mais legal é deixar as folhas sempre molhadas, tá certo? Lembrando que samambaia é de ambiente mais úmido, né? E o solo também, o substrato umedecido, mas não precisa regar tanto a ponto de escorrer a água, tá? Outra coisa que samambaia não gosta, gente, é de água acumulada. Não adianta você colocar ela em potinho com o pratinho aqui embaixo, que vai encharcar e a planta vai acabar apodrecendo o sistema radicular dela, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no vídeo. Assim que ela estiver bonitinha, eu trago ela aqui para vocês verem na atualização, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!